Batidas na Porta da Frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do conto Eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recorda o amor que perdi Ele ri Sozinhos Me vigia Querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Eu posso E o tempo E o tempo se vai Com inveja De mim E ele não vai poder Me esquecer Me esquecer Me esquecer E o tempo Eu posso Me esquecer Eu posso Eu posso Tenho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto